Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar a festa de São Valentim do Lusitânia com a apresentação da Dama das Sãs Joaninas. Temos o Boletim Comunitário com o Mátio Correia, também festa de São Valentim no Via Norte com Gente da Nossa, música do Tony Carreira, uma conversa muito interessante com o consultor de imigração Peter Ferreira, assim como também mais imagens do nosso Festival de Inverno em Punta Cana, os excelentes bons conselhos de todos os nossos patrocinadores e muito mais. Só fique aí mesmo, faça-me companhia, aqui até às 9 horas da manhã. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas, através da Série TV, assim como em todo o mundo, no portal da gente.tv.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de Enta Nossa de Sábado, dia 23 de Fevereiro, o último fim de semana do segundo mês do ano de 2013. Rapidamente, a primavera vai estar à porta e depois o verão novamente. Espero que tiveram uma boa semana, que participaram em muitos dos eventos que foram organizados nos nossos clubes e associações e que também celebraram o dia de São Valentim, o dia dos namorados, que foi isso que aconteceu também este passado fim de semana. Nós vamos apresentar aqui imagens de algumas dessas festas de São Valentim, iniciando com a festa que teve lugar na Casa dos Açores do Ontário, que é também a sede de Lusitânia. Foi lá que foi escolhido o local para apresentar e fazer uma festa de engariação de fundos para a Sara Cerqueira, que é a dama representante do Canadá, nas São Joaninas de 2013. Nas São Joaninas da Terceira vamos ter uma dama. Das quatro damas que vão acompanhar a rainha das festas, uma é do Brasil, uma da Califórnia e uma representa a comunidade portuguesa do Canadá. A nossa dama é a Sara Cerqueira. O Canadá lá. Eu acho que é uma excelente representante e é por aí que gostava de começar esta tarde. De apresentar, eu acho que toda a gente já conhece quem é, a jovem que vai representar o Canadá nas São Joaninas de 2013 com uma dama, a nossa Sara. Onde é que está a Sara? Eu quero agradecer a duas pessoas muito importantes na minha vida, a minha mãe e a minha avó. Elas nunca disserem que Sara não podes fazer isto, ou Sara não podes fazer aquilo. Sempre me apoiarem na minha vida toda. E também a vida dá voltas a toda a gente, mas elas sempre estarem no meu lado. E elas vão comigo para a terceira, para ver as São Joaninhas. Foi apresentada durante um chamado baile de São Valentim, que teve lugar na Casa dos Açores, organizada pelo Sports Club Lusitânia de Toronto. Atuaram diversos artistas, como Sandra Silva Pacheco, que nos fados foi acompanhada por seu pai, João Carlos Silva na guitarra e Paulo Avelar na viola. João Marques, Vector Martins, Névia Silva Cardoso e Ricardo Cidade foram os outros artistas participantes nesta festa de apresentação e encariação de fundos para a dama Sara Cerqueira. As tuas folias, tuas cantorias e tuas douradas Ao ir a lilás de amor e paz, ternura e desejo E quem te visita, diz que és bonita e te deixa um beijo E a alegria! Nasci na terra do bravo, sem conhecer os toureiros Os meus pais eram do pico, da terra dos valieiros Ando a cidade encantada, onde os primeiros passos dei No meu cabal do pau pintado, no lindo jardim que apaguei Vou chamar música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música A música Teu aqui, já perto Como o vento do deserto Aguardando em mim Chamar a música A música 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 Houve também arrematações de ofertas e muita dança Eu vou lhes contar E depois do ouvir eu sei que vão chorar É tempo que eu não sei o que é um bom prato Eu sou o ne-ne-ne-ne-na Você diz Eu sou o ne-ne-ne-no-na Certos vivos tenho para viver Certos chances tenho para vencer Mas se é nunca o meu acabo num murado Eu sou o ne-ne-ne-no-na Eu sou o ne-ne-ne-no-na Um dia lá no murro Pobre de mim Queria a minha pele para trampolim Apavorado desaparecer no mar Eu sou o ne-ne-ne-no-na Eu sou o ne-ne-no-na Eu sou o ne-ne-no-na Não! Não! Foi um prazer estar na presença de tantas pessoas A maioria deles oriundos da Ilha Terceira Nesta apresentação da Dama da Sara Que vai muito bem representar o Canadá Nas Sãs Joaninas Como talvez já foi dito aqui no programa Diante da Nossa no passado Este ano a Comissão de Festas das Sãs Joaninas Do Conselho Dangra do Heroísmo As festas da cidade Como também são conhecidas Decidiu de ter damas representando Diferentes comunidades Tem uma Dama de Califórnia Uma do Brasil E uma aqui do Canadá Então a Sara está a representar o Canadá E obviamente há uma Dama também De lá da Ilha Terceira Que vai acompanhar a Rainha No cortejo de abertura Das festas de São João Das Sãs Joaninas Que tem lugar de 21 até 29 de Junho Gente da Nossa vai estar presente Nessa altura com uma excursão Que também vai decorrer as nove ilhas dos Açores Há um pacote que foi feito especial Para estas festas Para quem quiser participar nestas festas O pacote foi iniciado na Ilha da Terceira E uma cooperação da SATA E também da Comissão de Festas das Sãs Joaninas Que inclui partida de Toronto Do dia 19 de Junho Com regresso a 4 de Julho São duas semanas O pacote também inclui todas as touradas Bilhetes para os espetáculos Que vão ter lugar durante essa altura Nas festas de São João As touradas são as touradas de praça E tudo isso Incluindo o voo de Toronto com regresso Entre a 19 de Junho e 4 de Julho Por 875 dólares e 50 centimos Isso inclui o voo e já as taxas Só menos Por 875 dólares e 50 centimos Tem viagem de ir e volta Tem bilhetes para todas as touradas Organizadas durante as Sãs Joaninas E também para todos os concertos Organizados para as Sãs Joaninas Um pacote que só pode querer ser adquirido Através do portal Viajens Por e-mail Viajens Arroba Sãs Joaninas .org Ou entrando em contato aqui com gente da nossa Nós temos os formulários para preencher Para as pessoas que estiverem interessadas em viajar Nessa altura Para as festas da cidade de Angra do Heroísmo Os agentes de viagens não estão a vender este pacote Mas podem Se o fizer obviamente vão ter que levar também O custo do seu trabalho Em cima do preço da viagem Que está Do pacote especial que foi Organizado pela Comissão de Festas das Sãs Joaninas Bem Está dito Está dito, não é? Vamos agora apresentar os eventos que estão a acontecer Este fim de semana O Mátio Correia Encontra-se no estúdio Para promover o Boletim Comunitário O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express Viaje de Edmonton para Ponta Delgada Por 686 dólares Mais taxas Em datas seletivas e lugares limitados Consulte o seu agente de viagens O sata.pt Obrigado, Nélia Olá, bom dia a todos os telespectadores Que nos fazem companhia Este sábado da manhã Dia 23 de Fevereiro Espero que passaram uma excelente semana Incluindo um bom dia da família Na segunda-feira passada Vamos saber quais são as atividades Que esperam por si este fim de semana Nos nossos clubes e associações Começando com o Arsenal do Minho Que realiza o seu 16º Festival de Concertinas E cantares ao desafio No Salão do Local 183 Asas do Atlântico Sports Club Que memora o seu 40º aniversário Com Porto de Honra e Jantar Abrilhantado pelo Conjunto Mesh-Mesh A vereadora Ana Bailão Do bairro 18 de Davenport Organiza uma sessão de informação Reunião comunitária Para avaliação de propriedades A Casa dos Soros do Ontário Realiza a tradicional Matança do Porco do Divino Espírito Santo Animado por os vadios O Centro Português da Mississauga Leva a efeito o Baile da Pina E do Sócio Abrilhantado pelo Conjunto Tabu E para a manhã domingo Dia 24 de Fevereiro A Associação Migrante de Barcelos Realiza o espetáculo de artista Toy Vindo de Portugal E atuação do seu rancho folclórico O Centro Português de Vaughan Organiza uma Assembleia Geral Para os seus sócios A decorrer no Valor Village Center E o First Portuguese Comemora o seu 33º aniversário Com o almoço e atuação Do grupo Raça Latina e Surpresas Agora por último Quero informar aos clubes e associações Que há uma nova maneira de divulgar os vossos eventos Não só aqui no Boletim Comunitário Mas também através da rede social Facebook Foi criada uma página Chamada Gente TV PS6 Boletim E lá podem divulgar todos os vossos eventos É uma maneira também de nós adquirirmos toda a informação E divulgar-o perante os nossos telespectadores virtuais No Facebook Portanto procurem a página Gente TV PS6 Boletim E podem adicionar toda a vossa informação Aqui também no Boletim Comunitário E será divulgado gratuitamente todos os sábados de amanhã Da minha parte quero despedir de todos vós Uma boa semana para todos Marcamos encontro no próximo sábado Até lá fica com o meu abraço E até sábado O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express Viaje de Edmonton para Ponta Delgada Por 686 dólares Mais taxas Em datas seletivas e lugares limitados Consulte o seu agente de viagens Ou sata.pt Muito obrigada ao Mátio E agora já sabem o que é que podem Pôr na sua agenda de atividades Para este fim de semana Vamos agora ter o nosso primeiro espaço comercial Os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores E logo a seguir vou conversar com o Piro Ferreira Consultor de Imigração